Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor DePaulo com você de novo. Hoje eu vou falar com vocês sobre... Ainda estamos falando sobre a questão de tipos de introdução. Eu vou falar sobre a introdução com o tipo definição. Definição. O que é a definição? A introdução como definição. Você pega o tema, o assunto principal do tema, o cerne do negócio e define ele. Já conceitua no início, na introdução. Conceito seu? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, fazer um conceito já posto, já fixado por outras pessoas. Você tem que citar a fonte, é óbvio. Mas você pode fazer isso através de um conceito já estabelecido por outras pessoas. Então você define o que é aquele assunto, conceitua ele de uma forma bastante ampla, e depois, no desenvolvimento, você vai trabalhando essa questão, essa definição que você deu. Lógico, com seus argumentos, com seu ponto de vista, e com outras ferramentas que você tiver à mão para fazer. O interessante desse tipo de introdução, gente, que é a definição, é que ela também mostra para o leitor que você tem um conhecimento aprofundado sobre aquele assunto, ou então o mais aprofundado possível sobre aquele assunto. Corretor, por exemplo, de prova de Enem, ele gosta muito disso, de introdução que já vem uma definição. Geralmente essa definição, se nós fizermos essa definição, nós temos que ter cuidado para não utilizar a primeira pessoa. Cuidado para não utilizar a primeira pessoa. E se você for fazer através de uma outra pessoa, de uma outra pessoa que define, ou um catedrático, alguém que saiba realmente que define aquele assunto, você precisa citar fonte, não se esqueça disso. Então a introdução por definição é isso. Você define o assunto, você define o tema ali na introdução e conceitua ele. É bastante interessante isso também. Essa fica a dica de hoje. Nós estamos hoje 5 de junho de 2019. Hoje eu estou gravando à tarde, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Outra coisa, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, se gostou, dá um ok, e compartilha o vídeo com o pessoal. Continuamos com as inscrições, as aulas já começaram, mas ainda temos vagas para o nosso curso em intensivo de redação para o Enem. Ainda temos algumas vagas ainda. Para a redação do Enem, você pode fazer contatos, na descrição do vídeo vai ter os contatos direitinho, os meus contatos, o WhatsApp, site, e-mail, tudo direitinho que você possa, que você pode conversar comigo ali e marcar as suas aulas, ok? Nós temos horários de manhã, tarde, à noite, de segunda a sábado. Ainda tem alguns horários ainda disponíveis aí. Ok, gente? Um grande abraço, professor De Paula, e amanhã nós vamos falar sobre outro tipo de introdução, ok? Grande abraço, gente. Fica com Deus.